Apresentação Karina Sádio, formada em Artes Cênicas pela UEL, com MBA em Dança. Estuda balé há 11 anos e dança do ventre há 7 anos. Atualmente é professora de balé e dança do ventre na Escola Renata Lobo, em Londrina. Com vocês, Karina Sádio. Karina Sádio Karina Sádio Karina Sádio Karina Sádio Karina Sádio Karina Sádio Amém. 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 Amém.